Exemplo de amor e solidariedade. Alunos de escola estadual recadaram mais de duas toneladas de ração que serão doadas para protetores de animais. A ação fez parte da gincana da independência. A gincana, promovida pela escola José Felício Miziara, teve a participação dos alunos do nono, do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. A arrecadação foi feita durante a Semana da Pátria. A escola sempre está inteirada com a ação social, os alunos já são acostumados com a campanha do agasalho, a arrecadação de alimentos. Na Semana da Pátria, eles sempre fazem arrecadações de alimentos, brinquedos para as instituições. Isabela Sampaio, integrante do Grêmio Estudantil, coordenou a campanha. Ela afirma que seguiu exemplos de anos anteriores. Porém, este ano, os alunos inovaram, incluindo a ração animal. Porque muitas instituições de animais acabam sendo deixadas de lado, porque o pessoal esquece que eles também comem bastante, muito e normalmente quem cuida são pessoas que não têm tanto apoio assim, normalmente são pessoas independentes que vão abrigando animais de rua. Os alimentos arrecadados serão doados em forma de cesta básica para famílias carentes. Adriana Campagnola, diretora regional de ensino, destaca que ações como essas, além da doação, reforça a empatia com o próximo. Qual é o objetivo da escola, além do acadêmico? Para que eles tenham essa formação também interpessoal, para que eles possam levar para a vida esse aprendizado desses valores, da solidariedade e da empatia. A campanha superou a expectativa não só da direção da escola, como também dos alunos. Encerraram a gincana com a sensação de gratidão por ajudar o próximo. Tanto que foi colaborado pela escola, não só de uma sala, tanto de todas as equipes das 15 salas, é muita doação, mais do que a gente esperava. Foi uma experiência bem inovadora, principalmente porque eu nunca tinha feito parte do Grêmio e estar conseguindo ajudar a escola, as instituições e os alunos a se divertirem foi muito importante para todo mundo. Mesmo a gente não podendo ter participado das atividades, foi especial para a gente, porque a gente conseguiu passar isso para as outras pessoas. fazer com que todo mundo aproveitasse, se juntasse, se unisse. Rosana Carvalho para a Rede Vida de Televisão.